Acabou a paciência Torcedores protestam no desembarque Após queda na Libertadores E pedem saída de Braz Sampaoli e de vários jogadores Com eliminação O clube teve prejuízo milionário E mais Diretoria se cala em meio a crise Essas e outras A partir de agora No seu canal Raflamelo Cola, 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 cola Cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal Continue compartilhando os nossos conteúdos Se você ainda não é inscrito aqui embaixo Tem um botão inscreva-se A sua inscrição faz o canal Raflamelo crescer Não se esqueça de ativar o sininho Com a opção todas as notificações Assim que a gente postar um vídeo Chega pra você Segue a gente nas redes Raflamelo81 Acompanhe esse vídeo até o final Não pule-se que é uma parte Porque tem muita informação do Flamengo Nós queremos respeito E comprometimento Isso aqui não é Vasco Isso aqui é Flamengo Tô aqui gravando com a camisa preta Porque tô de luto Com a eliminação ontem O vexame na Libertadores da América O Flamengo foi eliminado Para o oitavo colocado Do campeonato paraguaio O Olímpia aqui no país Não ia entrar no G10 Eu falei no vídeo de ontem E o Flamengo tomou três gols De bola parada Três gols de cabeça É inadmissível A quantidade de gols Que o Flamengo leva Pelo alto Por bola parada E o Sampaoli Não conseguiu em 30 jogos Resolver essa situação Ontem inclusive o Flamengo Já tinha tomado dois gols de cabeça Dois gols de bola parada E aí o Sampaoli resolveu mudar E colocou aí a parte defensiva Mais baixa Ayrton Lucas 1,80m Wesley 1,73m Alan 1,72m Três jogadores baixos Que não são bons Cabeceadores E também no jogo aéreo E ainda Nós tivemos aí O Pedro e o Léo Pereira No banco Que não entraram Mas agora é chover no molhado Se, se, se O Christian Aran Auxiliar do Flamengo Que substituiu o expulso Jorge Sampaoli Durante a partida contra o Olímpia Explicou o motivo De não ter colocado o Pedro em campo E ele disse As decisões sempre são da comissão A gente se fala durante o jogo A gente tentou fazer o melhor possível Para o time E não deu Foi simplesmente isso Não tem a ver com Uma decisão minha Que circunstancialmente Estava armando o time É preciso ver como Uma decisão grupal E da comissão Que se fala A verdade Com todo respeito Christian Aran O Pedro não foi a campo ontem Pelo episódio envolvendo O preparador físico Pablo Fernandes Braço direito Do Sampaoli Que foi demitido Mas vocês levaram Essas picuinhas Para o Paraguai E fizeram tudo E deu no que deu O Pedro Foi o artilheiro No Mundial de Clubes Desse ano O Pedro Foi o artilheiro Da Libertadores Do ano passado O Pedro É o artilheiro Da temporada Do Flamengo Pode ter lá Os seus defeitos Mas o Flamengo Precisava de gol E o Gabigol Não fez nada Em campo ontem O Gabigol Não deu um chute Sequer No gol Do Olímpia Estava fazendo O número E o treinador Sequer olhou Para o Pedro Em nenhum momento Do jogo Por isso Que cai Uma parcela De culpa No treinador Do Flamengo Jorge Sampaoli Depois de uma fase De grupos Sofrida E cheio De incertezas Sem nenhuma vitória Como visitante O Flamengo Não venceu Nenhum clube Fora de casa Não venceu O Alcas Não venceu A Newblance E não venceu O Racing E não venceu O Olímpia Horrorosa Essa Libertadores Para o Flamengo Tricampeão Da competição E aí Eu não sei Se esses jogadores Perderam a vergonha De passar vexames Porque Somente Nesse ano Eu vou te contar Uma coisa Perdeu a Supercopa Para o Palmeiras Perdeu as semifinais Do Mundial Para o Al-Ilau Perdeu a Recopa Para o Del Valle Perdeu a final Do Carioca Para o Fluminense E agora perdeu as oitavas Para o Olímpia Obviamente É mais fácil Você Achar um culpado E Colocar Tudo no treinador O São Paulo Não é o único culpado O Flamengo Fatura mais de um bi Mais de um bilhão Por temporada E não sabe gastar Não sabe investir Não sabe contratar Essa diretoria Incompetente Que acha que já Ganhou tudo Acha que está Acima do bem E do mal E que já está Com prazo de validade Essa é a verdade E eles continuam Errando 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 Enquanto o presidente Só fala em estádio E saf É impressionante Aliás Falou recentemente Do museu Vocês vão colocar o que No museu Daqui para frente Vergonha Vexames Insucessos Eliminações O museu é feito De glórias Do passado E do presente O que se faz hoje Estará no museu amanhã Mas é preciso ter Um time competitivo Vocês estão satisfeitos Com as atuações Do Flamengo Com jogadores Que já passaram Do prazo O clube Da grandeza Do Flamengo Tem que saber Encerrar ciclos Vários jogadores Que estiveram em campo Ontem Não deveriam estar Nós precisamos Agora falar Do ponto chave Que na minha opinião É o maior culpado Diretoria Do Flamengo E é muita gente cobrando Jogador Jogador E treinador Que também tem lá A parcela de culpa Mas pouco se fala O Bruno Spindle Ele tem conhecimento Para ser diretor Executivo De futebol O que é que o Bruno Spindle Entende O que o Bruno Spindle Está fazendo lá O presidente Aprova E mantém O vice-presidente De futebol Que é também Vereador E comanda Como um amador Sem ter um diretor De futebol Ali no dia a dia Como o Pelaipe Fazia essa função O presidente Aprova Então Compactua Com as ideias Erradas Da diretoria Também é culpado Meus amigos A culpa é De todo mundo Jogadores Diretoria Sampaoli Pablo Fernandes Pedro E todos Que fizeram o Flamengo Chegar Onde chegou em 2023 Sem ganhar Nada E agora Eliminado Da Libertadores Para o Olímpia Oitavo colocado Do campeonato Paraguaio Depois da eliminação Para o Olímpia O Flamengo Desembarcou Sob muito protesto Da torcida Na madrugada Desta sexta-feira No aeroporto Do Galeão No Rio de Janeiro Cerca de 40 Torcedores Ou mais Esse foi um levantamento Que fizeram Foram ao aeroporto Protestaram E entoaram o Cantos Time sem vergonha 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 Time sem vergonha Acabou o amor Isso aqui Vai virar um inferno Na chegada Dos jogadores A segurança Fez um cordão De isolamento E afastou Os torcedores Presentes Da entrada Do ônibus O elenco Embarcou Rapidamente Sob muitos Protestos E arremessos De latas Houve confusão Em certo momento Policiais militares Que reforçavam A segurança Usaram spray De pimenta Para afastar Alguns torcedores O gás Chegou a afetar Pessoas que estavam No aeroporto E não tinham Ligação Com o protesto O ônibus Teve dificuldade Para deixar o local Porque os rubro-negros Cercaram o veículo E impediram a passagem Causando empurre Empurre Confusão A polícia Novamente Fez uso De gás De pimenta Para dispersar A manifestação Alguns torcedores Chegaram a sentar Na via Para impedir O avanço Do embarque No veículo Até a saída Do entorno Do aeroporto A delegação Do clube Demorou Cerca de Quarenta Minutos Eu Protesto Pacífico Sem violência Eu sou a favor Agora Eu sou a favor Também De um jogador Do Flamengo Ter ido na direção Da torcida Pelo menos Para pedir desculpa Pelo menos Para honrar A calça Que veste Assumir A vergonha O vexame E nenhum Torcedor Nenhum Jogador Do Flamengo Teve a coragem De encarar A torcida Que é o maior Patrimônio Do clube Foram Para o ônibus Saíram do aeroporto Foram Para o ônibus Incolhidos Com medo Nenhum Jogador Teve a capacidade De encarar O torcedor E pedir desculpas Porque depois disso É o mínimo Que o jogador Que recebe O maior salário Treina no maior clube Tem o maior centro De treinamento Joga no Flamengo Porra É o Flamengo Não teve a hombridade De reconhecer O vexame E a eliminação Que foi Na noite de ontem Tem torcedor Voltando do Paraguai Que vai chegar Sábado à noite Vai chegar domingo No meio do dia dos pais Impressionante Vocês Não representam A torcida do Flamengo Bom A gente Continua aqui Porque o Marcos Braz Ele falou Após a eliminação E disse o seguinte É lógico Que não é o resultado Que a gente queria O Flamengo Não jogou bem As coisas não aconteceram A gente queria muito Continuar na competição Que nos últimos Quatro anos A gente chegou em três finais A gente tem brasileiro E Copa do Brasil Eu não sei como O Marcos Braz Continua no Flamengo E eu não sei O que é pior Suas declarações Ou suas atitudes Prazo de validade Agora o torcedor Vai cobrar Algumas reuniões Vão acontecer E se nada acontecer O São Paulo Ele vai dar o treino Normalmente Hoje Na parte da tarde Visando o próximo compromisso Domingo Diante do São Paulo O Flamengo Vai reencontrar O seu treinador Campeão Da Libertadores E da Copa do Brasil Dorival Júnior Mas a diretoria Que não quis renovar Com o Dorival Está pagando agora Por todos os pecados O que vocês fizeram Com o Dorival Foi um absurdo O Dorival Que esperava Continuar o trabalho Que esperava Ter o direito De disputar O Mundial Que ele Classificou O Flamengo A Supercopa Do Brasil Que ele Classificou O Flamengo A Recopa Sul-Americana Que ele Classificou O Flamengo E vocês Tiraram Tudo isso Do Dorival Júnior E ainda Criaram Um argumento Fake De que O Dorival Iria assumir A seleção Brasileira Nós estamos Até hoje Aguardando Dorival Ir para a seleção Brasileira E está lá No São Paulo Agora vai ser Engraçado Se o Flamengo Perder para o São Paulo No Maracanã Domingo Com o Dorival Júnior Do lado de lá A semana Semana não O fim de semana Vai ser longo Nós estamos Apenas na sexta-feira Ainda tem o sábado E domingo Já é dia de jogo Estaremos lá Fazendo a cobertura No Maracanã No dia dos pais Sem Muitos motivos Para comemorar Em termos de futebol Em termos de Flamengo Grande abraço Saudações Valeu